Você que é de segurança e informação sabe que tem umas injustiças muito brabas, né? Por exemplo, você só vai aparecer na mesa do seu diretor o dia que der um chabu muito grande, parar a rede toda, não conseguir fatorar, enquanto o pessoal do marketing faz um vídeo legal, todo elogiado, ganha viagem pro exterior, pois você tem que parar com esse problema e você tem que conhecer o Winko Firewall. E você pode testar essa funcionalidade todas de forma gratuita, contando com o nosso suporte, que é em português e já foi premiado pelo Reclame Aqui, clicando aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri